Ei, eu sou o Felipe e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos aí falando de Xbox One, se inscreve aqui no canal que aqui a gente fala demais disso, né? Direto eu faço um videozinho aleatório e volto aqui no assunto do Xbox, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e dá uma conferida também aqui em cima, que vai aparecer uma playlist da hora pra você, correto? Uma playlist só de reviews, feedback, coisas do Xbox One, beleza? Hoje a gente tá aqui pra fazer um reset de fábrica no meu Xbox One. Se você não sabe o que tá acontecendo com o meu Xbox One, dá uma olhada aí no card que vai aparecer um vídeo pra você onde eu falei o que aconteceu, uma atualização aqui através do Xbox Insider, tá? Que deixou o meu Xbox meio doidinho aqui, deixou o sistema de rede, tá? Meio doidinho. Seja por Wi-Fi, seja por cabo de rede, tá tudo ruim. Ele não conecta direito, ó. Eu vou mostrar ele lá pra vocês no vídeo, se vocês não viram, volta no card aí, dá uma olhadinha, tá? Olha aí na descrição que eu vou tentar deixar aí. Eu tô online aqui, mas não tô online. Então, eu tô online sem estar online, tá bom? E eu vou tentar resolver isso hoje, simplesmente reiniciando meu console de fábrica, beleza? Pra isso vocês vão ter que apertar o botão principal do Xbox, né? Botãozinho luminoso. Apertar ele. Eu vou aqui até configurações, tá? Ou configurações de vocês podem estar aqui pro lado aqui, ó. Aqui pro lado, configurações. É um reset de fábrica, é pra zerar ele, é pra tirar tudo, tá? Vou aqui em sistema, informações do console. Ele vai ficar girando ali e depois vai aparecer a opção redefinir console, tá? Então, o pessoal finalmente carregou aqui a opção de redefinir console, né? Demorou um pouquinho porque ele tá meio offline, tá bom? Então, vamos aqui em redefinir console. Ok, a gente tem aqui três opções. Tem cancelar, caso você desista da ideia de redefinir. Tem redefinir e remover tudo, ou seja, limpar ele, deixar ele zero de fábrica. E tem a opção de redefinir e manter meus jogos e apps. Se você quiser redefinir tudo, deixar ele de fábrica, então você redefine ele e remove tudo, caso você esteja vendendo o seu, por exemplo. Essa é uma boa opção. Então, aqui eu vou usar a opção de redefinir e manter meus jogos e apps. Vamos ver. Tá rodando um negocinho ali no meio, tá? Vamos esperar. Deixa eu ver. Não foi possível remover as associações do Xbox principal desse console. Continuar mesmo assim. E vambora. Taca-lhe pau. É porque eu acho que não tava dando pra ele resolver tudo por conta do problema de rede que eu falei. Tá aí no card aí um vídeo anterior que eu falei sobre Xbox, tá? Os problemas que acontecem com quem participa do Xbox Insider, tá bom? Então, vamos esperar ele ficar zeradinho aí. Zeradinho, né? Só o sistema vai ficar zerado, tá, galera? Porque eu usei aquela opção lá pra manter os meus jogos e apps. Tudo no console. Tá aí, ele já desligou. Tá sem sinal, né? Já desligou. Vamos esperar ele ligar. Ó, não demorou muito, hein? Não demorou. Aí, ó. Boa. Vamos esperar ali, ó. Preparando o console. E dou uma desligadinha de novo. Ligou isso que tem um tranco aqui. Olha lá, ó. Preparando... Opa, foi maio o tapão. Preparando o console. Não desliga ou desconecte o console. Tem que esperar, né? Esperar ele carregar isso tudo aí, ó. Paciência, paciência. Ó, tá indo rápido. Já ia mexer no zap aqui, ó. Mas tá indo rápido, pô. Tá indo rápido. Caraca. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando terminar ali eu volto, hein? Ou antes disso. Ó, tá. Tem um skip ali. Eu posso dar um skip. Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, pronto. Deu skip. Agora aqui vamos configurar ele pra português, né? Português do Brasil. É esse aqui mesmo. Brasil. E vai verificar a conexão. Escolher uma conexão aqui, ó. Essa aqui... É a minha aqui. E eu vou colocar a senha ali rapidinho, né? Vamos pôr a senha aí e a gente já vê, hein? Vamos lá. Vou pôr a senha, hein? Vou pôr a senha. Calma aí. Beleza. Já coloquei a senha aqui rapidinho. Dei um enter ali. Vamos esperar ele conectar. Verificando a conexão. Espero que esteja tudo ok. Beleza. Então, já coloquei o Wi-Fi e automaticamente já foi rapidão. Construiu aqui uma atualização, tá? Então, tem a opção de atualizar ele agora ou desligar, tá? Eu fiz... Reiniciei ele, né? E eu vou atualizar. Beleza. Vamos deixar aí e ver no que que dá, né? Vamos ver no que que dá aí, ó. Vai demorar um tiquinho, né? São 4 GB, então ele vai reiniciar durante o processo. Igualzinho tá ali. Demorou? Vamos lá. Beleza, pessoal. Depois disso tudo aqui, a gente... Eu já coloquei minha senha, tá? Entrei com o meu e-mail e com a minha senha. Vou dar um enter aqui. Vamos ver, né? Vamos ver aí quanto tempo demora essa brincadeira. Carregando, carregando. Ah, ok. Próximo. Ah, deixa eu ver. Próximo. Aqui a maioria das coisas é só do próximo, tá? Olha lá, ó. Compartilhar dados, tá? Eu não me importo, então... Compartilhar, ó. Vambora. Próximo de novo. Podiam ser só caixinhas, né? Pra gente marcar, tipo, você concorda? Concordo, não concordo. Concordo, não concordo. E depois dava um próximo só, né? Deixa eu ver aqui, ó. Encontramos as configurações e preferência de sistema do seu último Xbox. Elas são diferentes das que coletamos no aplicativo Xbox. Você pode alterá-las depois. Deseja aplicar? Hum... Deixa eu ver aqui. Colocar não, obrigado. Ah, eu vou ignorar isso aqui. Isso aqui é que você pode logar com o controle, tá? Só o fato de você estar usando o controle aí, você já loga. Eu vou ignorar. Porque ele loga sozinho, independente de controle ou sem controle, tá? Ah, não tenho código. Beleza. Configurações iniciais. Ah... Inicialização imediata e economia de energia. Eu vou deixar na imediata, tá? Próximo. E... Na home? Cadê? 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 Será que já... Aí, ó. Na home. Aê! Tamo online, caramba! Aê! Então, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Hoje a gente reiniciou o console aqui. Reiniciou o sistema de fábrica do console. Porém, aqui, ó. Quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. Aqui, ó. Porém, eu mantive todos os meus jogos instalados. Não perdi nada, tá? Simplesmente foi pra resolver uma questão do sistema, de uma atualização do Insider, né? Que tinha que abacalhar um pouquinho o sistema de rede do Xbox. Mas a gente resolveu isso. Se você queria restaurar o seu, pra vender ou pra qualquer coisa, você viu que a opção pra você lá é bem mais simples, tá? Do que todo esse trâmite que eu fiz aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esquece também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E caso também você curta o universo e os conteúdos de Xbox. Demorou? Eu sou o Felipe MG. Então, falou e até a próxima.